A chuva vai ver, vai chover, vai chover, abre a porta do céu, vai chover, abre a porta do céu. Se perdido, se suspirá, o churá, o que será? Se perdido, se suspirá, então clare, então grite, então chame por ele. Vai chover, vai chover, abre a porta do céu. Vai chover, vai chover, abre a porta do céu. Vai chover, abre a porta do céu. Vai chover, vai chover, vai chover, abre a porta do céu. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Vamos lá, vamos lá. O próximo vídeo. Quem conhece a minha vida, o mestre? Quem conhece a minha vida ou a minha vida? Desculpa, perdoa, só que eu vou te chamar aqui na frente. Bem pela frente, então. Bem pela frente, com a minha vida. Tem a minha vida, com a minha vida. Pode ser você, com a minha vida. Quem tem a minha vida, com a minha vida? Você pode falar um mestre com a minha vida. Pode ser algo, pode ser mulher. Tem coragem. Mete o sol, você pode chamar aqui na frente. Vem cá da minha vida, não vai acontecer. A minha vida, com a minha vida. A se faz bolando, vem, vem. Alandrade. Alandrade, vai ficar em passagens. Bem, a minha vida, vem para o mar. Mas eu não posso fazer isso. Tem coragem? Tem coragem de amor? Tem coragem de amor? Tem coragem de amor? Obrigado. 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 Obrigado.